Música Comandante PNT do município dele, Superintendente Seife Nater, seu frase Soares Martinsa Teten, Comunidade Manleu Rodicalan, mais ou menos do que o rito roubalo um calan, car suspeito o inicial A, tamba desconfiado na Oclabaric, rotina rua e a área manleuana. Comunidade Manleu Rodicalan, mais ou menos do que o rito roubalo um calan. Comunidade Manleu Rodicalan, mais ou menos do que o rito roubalo um calan. Comunidade Manleu Rodicalan, mais ou menos do que o rito roubalo um calan. Comunidade Manleu Rodicalan, mais ou menos do que o rito roubalo um calan. Comunidade Manleu Rodicalan, mais ou menos do que o rito roubalo um calan. Comunidade Manleu Rodicalan, mais ou menos do que o rito roubalo um calan. Comunidade Manleu Rodicalan, mais ou menos do que o rito roubalo um calan. Na terceira frase, Soares Martins, a tutan, e a parte de cima de uma informação que o suspeito e a família cata o condição mora mental, mas a parte de PNT se entrega para o prédio e o teste o suspeito nem. Antes de PNT registrar o suspeito inicial, não se cometer o caso de balão, já nessa naoçação. João Carlos Marito da Costa, GMN